Totalmente, era influenciado pelo positivismo. O Rio Grande do Sul é desses lugares onde acontecem essas coisas inéditas. O único lugar do mundo onde o positivismo se instalou e venceu, e foi o governo, foi aqui, no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa rara, a única experiência política onde se implantou o positivismo. E isso é uma das diferenças desse estado, que a Pepsi Cola foi, aqui no Rio Grande do Sul, a bebida mais tomada do único lugar do planeta. E aqui é o único lugar do planeta onde o positivismo foi o governo. Então isso é uma das raridades. Mas a história também é uma história humana, é uma guerra civil numa família. E é uma história verdadeira, a história da família Bozano, que eram italianos que vieram pra cá e ficaram muito ricos, era uma família importante aqui na cidade de Porto Alegre, e tinha os filhos jovens, o Júlio e o Carlos. O Júlio tinha 24 anos e o Carlos tinha 22. E o Júlio era um gêniozinho político, o Júlio era o predileto do Borges de Medeiros. Tava Jara, o filme então vai ser visto em Gramado, agora nessa temporada que se inicia ali em agosto, a próxima edição do festival. Obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado também. Já que por favor continua com a gente para mais uma dica de cinema daqui a pouco. E o livro O Amor de Pedro por João vai ser lançado hoje, 7 horas da noite, lá na Palavraria, na Rua Vasco da Gama, 165. E na nossa Agenda Cultural você confere dicas de cinema e música. Hoje, a banda Los Hermanos Revisitado se apresenta no Insano Pub. O show em homenagem ao Grupo Carioca começa às 23 horas. Vamos ver, né? E estreia hoje no Santander Cultural o filme Ele. O longa apresenta a Estela, uma menina mexicana de 12 anos, apaixonada por um jovem cadete da polícia que se envolve com o tráfico. E agora a gente fala de outro lançamento brasileiro, não é isso, Jaqueline? É isso, O Jogo das Decapitações, que é o novo filme do Sérgio Bianchi. Sérgio Bianchi que é um cineasta do Paraná, mas que ficou reconhecido no cinema brasileiro por fazer filmes polêmicos que cutucam feridas. Nesse caso, ele dispara uma verdadeira metralhadora giratória. O Jogo das Decapitações conta a história de um rapaz que é interpretado pelo Fernando Alves Pinto. Ele interpreta o Leandro. É um rapaz que está fazendo uma tese de mestrado sobre pessoas que combateram a ditadura militar nos anos 70. No caso, ele é muito ajudado e influenciado pela mãe dele, que é a Marília, interpretada pela Clarícia Bujanra, que foi uma guerrilheira e mantém atualmente um ONG que busca reparação para as vítimas dessa ditadura. Ela mesma também busca reparação. Então, o Bianchi, a partir dessa história, ele conta uma história de um rapaz perdido e, ao mesmo tempo, buscando identificação. Por quê? Porque, no meio de tudo isso, ele vai descobrindo não apenas algumas das mazelas da sociedade brasileira atual, como também algumas das mazelas enfrentadas no passado, as da própria ditadura, geradas pela própria ditadura. Como, por exemplo, o preconceito que havia contra o desbunde entre a esquerda brasileira. E o pai dele, o pai do Leandro, que é interpretado na maturidade pelo Paulo César Pereio e na juventude pelo João Velho, filho do Paulo César, era um cineasta maldito que participou dessa turma do desbunde do pessoal que procurava, contestava a ditadura, mas por outros meios e que nem sempre concordava com a esquerda em todas as suas opiniões. Então, a partir de descobrir a trajetória do Jairo, que foi morto, aparentemente, num motim, lembrando muito aí as cenas daquela barbárie que aconteceu lá no Maranhão. Inclusive, o Sérgio Bianchi usa algumas daquelas cenas daquela revolta no presídio em que houve as decapitações dos presos. Ele teria sido morto ali. E o Leandro vai em busca dessa história, abandona um pouco a história dos guerrilheiros, acaba perdendo o prazo do mestrado dele, mas se enfronhando com esse outro lado da história. E, a partir daí, o Bianchi, então, faz aquilo que eu digo, que ele põe uma metralhadora giratória em ação e questiona tudo, desde o jogo praticado pela direita como pela esquerda, a situação política do país, as nossas mazelas, a violência cotidiana que a gente vive e que perpetua no país. Tudo isso está lá no filme através de algumas frases, sentenças lapidárias. E é curioso ainda que o Bianchi utilize o primeiro filme dele, que se chamou Maldita Coincidência, foi lançado em 79, e já naquele filme de 79, ele dizia, era uma das frases ditas no filme, pelo Sérgio Manbert, inclusive, porque o Sérgio Manbert aparece em dois momentos no filme. É que, no futuro, direita e esquerda jogarão o mesmo jogo, legitimados por esse tempo horrível que estamos vivendo atualmente. Quer dizer, esse é um filme de 1979. Então, o Bianchi aproveita esse filme, aproveita tudo que ele vê atualmente, que ele consegue expressar, no filme através de algumas sentenças simplesmente lapidárias e que levam à reflexão. Claro, o fato de ele fazer essa coisa assim, de forma louca, completamente desandada, também faz o filme ser um pouco dispersivo, o que levou a crítica também a dizer que o filme não chega a lugar algum, que ele extremamente se perde nas reflexões, mas são reflexões extremamente importantes que estão lá nesse filme. Hoje à noite, a partir das sete da noite, terá uma sessão comentada no Cine Bancários, com a presença da atriz Clarice Abujan, que vai estar lá para debater o filme. Legal, Jaque. E o programa na trilha da tela, que acontece todos os sábados, às sete da noite, lá na FM Cultura 107,7, tem a apresentação da Jaqueline Chalda. Tá certo, Antinho. Obrigada. E antes de fazer o intervalo, uma dica. Estreia hoje às onze e meia da noite, aqui na TVE, a série Macondo.com, produzido pelo canal de televisão Senhal Colômbia. Baseada no romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, a série conta a história da espanhola Mercedes, que viaja até a América Latina em busca da fictícia cidade Macondo, onde é ambientado o romance. São quatorze episódios que serão exibidos pela TVE durante sete semanas. Macondo.com sempre vai ao ar às quintas-feiras, no Recortes Internacional. O programa tem horário alternativo aos domingos, às cinco da tarde, e a direção da série é de Eduardo Milã e a produção de Maria Andrea Otero. É incrível pensar que na metade das montanhas de Boyacá há um lago como este, o lago de Tota. Mas se existe esta playa de arena blanca aqui na metade do departamento de Boyacá, porque não vai existir Macondo.